E tamo de volta com mais Trova Forsaken Ken, lembram da Quest Prosperity? Ela diz que no caminho para Nemeton, Hans e Gawain foram atacados por Reapers, Hans perdeu a sua vida e com ele uma carga valiosa, uma pedra com glifo amarelo. Esse cara tá mijando velho, esse cara tá fazendo xixi, então uma carga com uma parada com glifo amarelo, é o seguinte galera, eu vou subir, eu explorei essa parte de Nemeton aqui, ó dá pra abrir aqui, eu não tinha aberto esse porão aqui antes. Vamos ver o que tem aqui embaixo, dá pra gente explorar um pouco mais antes de ir pra Nemeton, porque eu tenho uma teoria de que essa pessoa está pra cima, não pra baixo. Eu desci tanto, eu vou roubar tudo aqui, maluco. Eu desci tanto que a pessoa simplesmente não está na estrada pra Nemeton mais. Olha! Umas adagas. Caramba, uma caverna. Eu não tinha olhado aqui, embaixo do bar do cara, né? Eu não tinha nem como abrir com o lockpick. Vou minerar aqui. Beleza. Que lugar é esse, hein? Ah, eu já estive aqui. Eu me lembro desse lugar. Bom saber que as cavernas de drova, elas são interligadas. Isso é muito legal. A gente já tinha visto uma ou outra caverna antes, mas interligadas como essas aqui é diferente, né? Então vamos estar voltando pra parte de cima, pra fazer a quest Prosperity. Porque só tem um lugar onde o corpo do Hansi pode estar. E é mais pra cima, não é pra baixo. Eu só espero não morrer. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Só tem um lugar onde o corpo desse personagem pode estar. E é aqui pra cima. Qualquer outro lugar, eu acho que ele não vai estar. Ah, eu recuperei a lança, né? Que a gente pode usar pra pescar agora. Eu tinha vendido a lança porque eu falei, vou vender essa arma inútil aqui. Mas eu esqueci que a lança a gente usa pra pescar peixe, né? Eu acho que é pra cá que o nosso personagem vai estar morto, né? Acho que é aqui que a gente pega o item que tava faltando. Eu só preciso dar mais uma olhada porque eu não tinha dado uma... Olha! Machado leve. O quê? Light Axe. 23. Ah, é fraco. É ruim. Pra cá. Ó, tem sangue aqui, galera. Não é aqui. Aqui foi onde nós matamos os Reapers. Aqui tem os corpos dos inimigos que a gente matou. Em algum lugar por aqui vai ter o corpo do personagem. A gente só não checou daquela vez em que... Ah! Caramba, de novo! Uma armadilha. Eu acho que vai ser aqui que o corpo do personagem vai estar, não é? Não, não é aqui. Eu já estive aqui e não achei nada com o glifo amarelo. Então vamos descer. Deve estar pra baixo. Se não estava pra cá... Ah! Cai na trap. Maldição. Quem foi que matou esses inimigos? Esses inimigos estão mortos desde aquela vez que eu vim pra cá. Se eles estão mortos desde aquela vez que eu vim pra cá, então... Demorou pra spawnar, hein? Pra re-spawnar o corpo do bicho. Ei, cacete. Vamos vir pra cá porque naquela hora que a gente veio com o caçador aqui... A gente só seguiu ele, né? Ah! Tem um corpo aqui. Esse deve ser Hansi. Você vê uma vítima toda esquartejada. Evidentemente foi arrastada pra cá por uma longa distância. Provavelmente um Reaper comeu do corpo dela. Examinaram o corpo. O corpo está ensanguentado e você vê várias marcas de mordida. Numa inspeção mais próxima você vê que ele tem uma bolsa agarrada nas mãos. Dá uma olhada na bolsa. Yellow Shine Stone. Tá aqui. Esse tempo todo a gente não tinha achado um item. Ah lá. Os bichos não atacam a gente, não? Maluco. Duas flechadas e o bicho morre. Olha isso, cara. Ah, eu tô com a flecha de metal, galera. Agora que eu me lembrei. Eu tô com a flecha de ferro, né? Roupada. Roupada. A de pedra é ruim. Nada pra cá. Opa. O que será? Olha, um javalizão. Um porcão. O que tem pra cá, doido? Caramba, que caminho. Ah, não. Aqui atrás da casa. Beleza. Tá, não vou vir aqui agora não. Vamos dar uma explorada mais pra cima. Cara, eles disseram que estavam indo no caminho pra Nemeton, né? Eles não mentiram. Esse é o caminho pra Nemeton. Mas eles podiam ser mais específicos, né? A parte de cima, né? Eu fiquei procurando igual um louco esse cadáver aí. E eu nunca encontrei. Toma. Morreu. Essas peles vão dar um dinheiro bom. Eu não tinha explorado esse lado aqui. Vamos ver. Ai! Esse bicho é escroto, cara. É um bicho bem ignorante. Caramba, olha isso. Olha isso, velho. Olha o dano desse bicho, cara. Olha o dano desse bicho, cara. Nossa, me prendeu. Caramba, cara. Que bicho forte. Forte pra cacete, mano. Eu vou poder fazer a minha quiver pra ter mais munição pro meu arco. Por causa dessas mortes aqui. Uma cara. Que bicho forte esse bicho árvore aqui. Um sapo árvore. Uma lança aqui. Short Spear. Lança curta. Uma Spring Blossom. Deixa eu ver. Não, jogo. Aí, eu boto isso aqui. Olha como é que funciona o negócio de... Tau Trops. Pessoal que pisa. Perde vida pra caramba. Ah, filho da mãe. Olha como é que funciona o negócio de... Opa, pisou. Morreu. Cara. Tem uns bichos aqui que eu vou te contar. Dá um trabalho, hein? Não são os mais poderosos. Mas dá um trabalhinho. Vamos continuar explorando esse lugar aqui que eu não tinha explorado antes. Eu acho que aqui é a entrada de alguma floresta amaldiçoada, né? Ou é a beira da floresta, né? Eita. Espíritos? Ele não me ataca, não? Não me ataca, não? Olha lá. Ok. Os espíritos não me atacam, não? Interessante. Eu vou... Vou vazar. Antes que seja tarde demais pra mim. Antes que alguma coisa aconteça, um acidente aconteça aqui. Embora. Vamos sair dessa floresta aqui. Conseguimos achar um corpo do colega aqui. Vamos devolver a pedra pro amigo dele. Eu tô adorando a exploração desse jogo. Eu já falei isso mil vezes, mas... Eu preciso reforçar aqui. A sensação que eu tenho quando eu jogo esse jogo é como se eu estivesse jogando pela primeira vez Skyrim ou outros jogos do gênero. É bom demais. Muito bom. É o Gar Gawain. Aí, Gawain. Gawain, eu achei o corpo do seu amigo. Ele não parece nada bem. Ninguém vai parecer bem depois de ter sido rasgado. De qualquer maneira, você pegou o glifo. Aqui. Vamos dar pra ele. Eu não acredito. Pelos divinos, você me salvou. Você nos fez ricos. Ah, recompensa. Assim que eu vender a pedra, você pegar a sua parte. Então, ficaremos ricos. Você tem minha palavra. Então, mantenha seus olhos abertos em Nemeton. Agora vá. Ok. Ok. Fizemos a quest aqui. Deixa eu ver um negócio sobre os nossos pontos. 46 de proeza. Eu acho que já dá pra upar Rainer Axe Fighting ou pegar Kudegra. Vamos voltar lá pra cidade dos dos guerreiros lá? Ou a gente vai direto pra Nemeton? Vamos pra Nemeton. E Nemeton, além de ter a quest das armas que a gente tem que fazer, além de ter a quest das armas, nós temos também uma parada que é o treinador de lá, né? Talvez o treinador de lá seja diferente. Essa quest aqui das armas... Ah, eu tenho uma Bearclaw. Eu acho que eu tenho Bearclaw no inventário. Eu não tinha percebido isso, mas... Não, eu tenho só Claw. Eu não tenho Bearclaw. Droga. Eu vou ter que achar... Eu vou ter que achar um urso pra poder ter a Bearclaw. E eu até agora não achei um urso. Vou usar o elmo de Onion Knight. Não, vou usar o elmo de sapo. É mais legal. Nossa, é muito feio. Não parece um sapo o elmo de sapo. Não sei se vocês estão vendo. É muito feio, cara. Vou botar o de ovelha. O de ovelha é maneiro. Tem um chifre. Tá legal. Parece que eu acabei de ser porneado pela minha mulher. Vambora. E eu vou estar vendendo umas paradas que eu peguei também, né? Acho que já dá pra fazer a Quiver pra ter mais flechas no inventário. Isso é um avanço. Em equipamento, no caso. E vamos treinar algumas habilidades de machado. Essa Kupe de Gra... O Ku de Graça... Quando eu ataco um oponente que tá com a instância quebrada, eu dou crítico. Então isso é bom pra caramba. Tá todo mundo dormindo? Aí, tá todo mundo dormindo aqui. Eu não posso deitar aqui. Deixa eu ver aqui. Olaf meets Steel. Vou fazer. Esse ensopado do Olaf... Aqui, Medium Quiver. Precisa de uma Workbench. Esse ensopado do Olaf, isso é interessante. Ele dá pra gente regen de estamina. Vamos entrar na cidade. Eu não vou ficar falando com nenhum funcionário daquela mulher lá. Ah, deixa eu falar com essa mulher. Palina. Ah, não tem nada pra falar com a Palina. Coitada. Tá sendo acusada de roubar as armas do lugar. Acho que tá na hora de dormir, né? Vamos dormir na tenda dos guerreiros lá embaixo. E vamos ver se a gente consegue falar com algum guerreiro aqui. Gerdwin. Geryon. Quem é que tem machado aqui? Quem é que é o treinador de machados? Eu nem sei. Vamos ter que ir pra cabana dormir. Ah, não deixa eu dormir, não? Eu queria dormir aqui, cara. Os caras não deixam a gente dormir, não. Eles ficam putos com a gente. Vamos devagar. Pronto, vamos devagar aqui. Oito da manhã. Beleza, acordamos com o cara acordamos com o cara que encheu nosso saco. Esse cara luta com lança, né? Qual é o cara que usa machado? Nossa, deveria ter sido muito melhor ir até a cidade lá com o graf. Essa mulher não vai falar comigo. Ninguém aqui vai querer me treinar, provavelmente. Ninguém aqui vai querer me treinar. Vamos fazer logo a missão de conversar com o pessoal que está trabalhando na muralha e ver quem é que pode ter roubado quem é que pode ter roubado as armas que desapareceram, né? Falar com o pessoal. As criancinhas estão aqui. Tunja. Você não. Você não. Você não. Um dos trabalhadores ele vai estar na parte de baixo, né? Ah, o Aiko está aqui. A Aiko. E aí? As últimas armas da Shunai você entregou? O que que é isso agora? Interrogatório? Eu pareço que estou para conversinha, só quero trabalhar em paz. Kendrick fica falando sobre querer confessar algo para mim. Não tem nada a ver com isso. E agora me deixa trabalhar. Ok. Kendrick. Kendrick. tem interrogado todo mundo. eu só quero fazer meu trabalho em paz. Ok. Esse Kendrick é aquele cara babaca, né? Sem ofensa, mas eu tenho que trabalhar. Você não é um dos trabalhadores da Shunali? Bom, do contrário eu não estaria aqui fazendo palizada, não é? Você sabe algo sobre as armas que sumiram? O que? Por que alguém me perguntaria algo assim? O que que você quer? Eu queria saber quem roubou as armas. Só me deixa em paz, cara. Eu tenho que ir agora. Você está parecendo bem suspeito. Por que ninguém me deixa em paz? Olha lá. Olha lá. Correu. O cara está correndo. vai correr pra onde? O cara está correndo, galera. Vou correr atrás de você. Pra onde é que você vai? Ele respira. Droga. Está tudo bem, cara. Podemos conversar agora. Não fui eu, tá? Me diga o que aconteceu. Acredita em mim, cara. Eu entreguei as armas pro Henrique. Ele estava de guarda naquele dia. Ele pode confirmar. É tudo que eu sei. Onde eu acho o Henrique? Ele está na cabana. Ficando junto com a Bonnie. Eu te falei tudo que eu sei, cara. Por favor, me deixa trabalhar. Caralho, velho. O cara está correndo. Será que eu tenho alguma... Ah, galera. É o seguinte. Cadê o workbench? Preciso de uma workbench pra poder trabalhar as minhas... Aqui. Vamos fazer aqui a medium driver. Pronto. Agora eu posso carregar mais flecha. Legal, legal. Ah, lá. Agora eu posso carregar até cinco. Deixa eu ver aqui. Ó. flecha pra caçóides, mano. Vamos fazer mais flecha aqui. Eu vou querer usar o arco porque tem inimigo que é chato. E o machado te deixa muito aberto, muito exposto. Iron arrow. Precisa de... Precisa de uma workbench precisa de tora. É, eu preciso de toras, madeiras. Ah, tá. Eu acho que eu tenho como comprar... Antes de fazer essa missão da história das armas que sumiram, eu vou comprar uma bear claw no NPC aqui fora pra ver se a mulher aceita. Eu me lembro de ter visto uma bear claw no mercador enquanto eu tava jogando o jogo em off. Se tiver uma bear claw nele, eu levar pra ela e ela aceitar, ótimo. Eu consigo fazer a quest dela. A não ser que ela queira que eu mate o urso pessoalmente. Aí é demais, né, querida? Porra. Quer o... Quer o cu ainda que é raspado? Vamos lá. Vamos ir atrás aqui. Vamos ver o que ele vende. Ele vende só claw. Droga. Eu pensei em ter visto bear claw, mas não. Ele não vende bear claw, só claw. Então, vamos lá. Eu vou ter que achar um urso, eventualmente. Vamos voltar lá, vamos conversar com a Bonnie e com o cara que o maluco falou. Deixa eu ver. Hennick e Bonnie. Eles estão na shack, que seria a cabana que fica bem aqui. Vamos lá. Ah, quem estiver assistindo o vídeo, comenta, curte, se inscreve, hype a ele pelo celular. Todo aquele ritual de sempre para ajudar o engajamento. Talvez eu seja a única pessoa que está jogando esse jogo. Então, se você curte o jogo... Ah, o Hennick não está aqui. Cadê Hennick? Tem a Bonnie. Ela olha para você. O que você quer? Não tem cerveja para você. Eu estou procurando o Hennick. Ele deveria estar aqui. Ela te olha de cima para baixo. Ele não está aqui agora. Ele foi para o moro alguns dias atrás, próximo do acampamento no portão oeste. indo para o Morbid Moor. Por que ele foi para lá? Ele estava falando sobre conseguir algo. Alguma coisa pode ter acontecido com ele? Eu não acho. Na verdade, ele é muito bom. Mas, bom, eu estou ficando preocupada. Quer dizer, a gente ia mandar um grupo de busca, mas o pântano é muito perigoso. Eu vou dar uma olhada. No Morbid Moor, você é bravo. Se fizer isso, você vai conseguir uma armadura decente, feitiços e poções. Se encontrar Hennick, eu te devo uma e você ganha uma cerveja por conta da casa. Eu não vou pedir cerveja. Deveria eu mandar uma mensagem sua para o Hennick? Diga para ele que ele pode afundar no pântano e nunca mais voltar. Eu não ligo. Caramba, talvez eu possa levar uma cerveja para ter mais força. muito bem. Aqui é a melhor. Muito bem. Eu vou levar para o Hennick. Se cuide, o caminho é perigoso. Bom, se o meu inglês estiver correto e eu não for um completo imbecil, norte, sul, leste e oeste. Oeste é para cá. Então, ele está para cá. Deixa eu ver o mapa aqui. Deixa eu ver o que ela falou. The man in the moon. Ah, south of the camp. Ok. É sul do acampamento. Mas é no oeste é para cá. Oeste é para... Não. Oeste é para cá. Espera aí. Eu sou burro. Ela tinha dito o que no diálogo? Ela tinha dito oeste? Ou oeste? Agora fodeu. Tá. Sul do acampamento. Ok. Sul do acampamento. Sul do acampamento. Para cá, para baixo. Provavelmente eu vou descer aqui. Vamos lá. Ela me deu umas paradas interessantes. Deixa eu ver aqui. Nenhuma armadura, é claro. O jogo não vai ser bonzinho comigo nesse nível. Ah lá. Isso aqui aumenta a vida máxima se eu usar. Ah lá. Dá para cheirar as plantas, galera. Elas dão vida máxima. Interessante. Meu boneco está ficando viciado já. Cheirando plantinha. Vamos direto. Aqui não tem nenhum treinador de machado, né? Só dando uma geral aqui. Talvez o cara aqui dentro. O Angus ele ensina espada, né? tem alguém aqui que ensina machado. Eu gostaria de treinar antes de descer para um lugar perigoso. Você? Não. Kendrick não ensina. Tinha um maluco aqui. Acho que é aqui dentro. Gerdwin Ah, ele ensina a lutar com lança e slingshot. Não. Tem alguém aqui que ensina a lutar com machado e eu não me lembro quem é. Acho que é um dos caras que fica zanzando por cima aqui. Não vou falar com ninguém. Vamos direto lá para baixo. Eu deveria treinar mas eu não estou com vontade. Ah, esse cara ensina? Não. Vamos descer. Ela falou que o cara está no sul. No sul em Redmoor. Então ele vai... Opa! Olha o Galã! Olha o Galã! Ah, aí você está. É terrível ver você conseguir as moedas. Então, me escute. Eu consegui vender a pedra e consegui muita moeda. Mas eu tive que gastar para fazer moeda. Então eu fiz um acordo com o Geryon que vai ser do caralho. Então aguenta aí. Nós vamos dobrar as moedas. Tá bom, Dilma. Tá bom. Eu comprei essas ovelhas do Geryon a um preço bom. Então eu vou fazer uma fazenda. Ok, você vai ser um cuidador de ovelhas. Não, você tem que pensar fora da casinha. Olha o grande cenário aqui. Avelhas são ouro puro. Elas fazem dinheiro de verdade. Você dá grama na boca dela, ela cresce, fica com pelo, isso vira moeda. E é onde eu consigo grama? bom em todo lugar. Mas para começar com a nossa fazenda eu vou precisar de mais moedas. Mas você pode me emprestar, não pode? Ah, mano. Olha, vou fazer essa quest. How many do you need? Quantos precisa? moeda 500. Toma. Eu vou ganhar, eu vou fazer pela aventura. Se der errado, Tannis. Nós vamos fazer moeda mais rápido do que podemos gastar. Tô te dizendo, cara. Mano, eu vou ficar pobre aqui, mas vamos pela aventura, né? Espírito, ó, aqui tem as pegadas do maluco que desceu aqui. Não tem munição, não tem nenhuma flecha aqui. Ah, tem flecha aqui, ó. Pronto. Vamos carregar aqui, tem flecha pra cacete agora, vamos lá. O cara desceu pra cá. O legal dessas quests é que o cara, ele tem uma linha reta que ele segue, né? Então, não é difícil encontrar. Caramba, os sacos estão brigando com os mosquitos, cara, olha isso. Não vou nem me meter ali. Pera, eu tô quase brincando, eu tô... Eu tô quase ganhando XP, vale a pena. Bem desgraça. Beleza, eu vou embora. Ganhei um XP bom aqui. Ó, tem um cara aqui, ó. É ele, não é? É esse cara. Hennick, ei, cuidado. É aqui que o mórbido de muro começa. O pântano mórbido começa. E a nebrina tá ficando alta, vai ficar perigoso. Ei, você deve ser Hennick, Bonnie me enviou. Ah, Bonnie, o que que ela quer? Eu tenho uma... Eu tenho um licor da coragem pra você. Ah, exatamente o que eu precisava. Um alívio da dor. Eu tenho uma mensagem pra você. Eu realmente quero ouvir? Não. Acho que é melhor ouvir pessoalmente. O que você tá fazendo aqui? Eu podia usar a sua ajuda, cara. Eu tenho procurado você pra falar sobre as armas desaparecidas. Eu não sei quem é você e você não está com o Nemeton. Qual o seu envolvimento no desaparecimento? Eu quero me juntar a Nemeton e convencer Angus. E qual é o lance com as armas? Foram roubadas. Um Mumi deve ter comprado. Mumi deve ter comprado. Eu deixei ele entrar no armazém. Não tenho ideia de quem roubou. De acordo com o manifesto da carga, elas nunca chegaram. Isso é estranho. Eu posso falar com Fia, mas primeiro eu preciso cuidar de algumas coisas antes. Eu preciso de uma mandrágora. Você precisa de ajuda com as armas? O que você acha desse negócio? Mano, por que você precisa de uma mandrágora? Eu preciso dar ela para alguém. Alguém que realmente significa algo para mim no festival do fogo. Bonnie. Sim, cara, é tão óbvio assim. O que é uma mandrágora? É um espécimo de planta sem ciente. Diferente da maioria das plantas, ela vai te matar se você tentar coletar ela. Eu encontrei uma mandrágora. eu só não pude pegar ela porque o lugar está cheio de foglains. Eles aparecem tudo de uma vez na néboa. Então, você disse que era muito perigoso para alguém como eu. Para você sozinho, sim, mas eu posso te proteger. fica fica comigo e nada vai acontecer com você. Tá bom, como a gente vai fazer isso? É como eu disse, mandrágoras vão te beliscar se você chegar perto. Significa que temos que pegá-la. Foque em pegá-la e eu cuido das criaturas. Você falou sobre foglins. Sozinhos os foglins são fracos, mas você nunca encontra um sozinho. Então, você nunca sabe onde eles estão até que a névoa cerque eles. Mas você vai ficar seguro comigo, eu vou te vigiar. Ok, vamos lá, muito bem, vamos entrar no Morbid Moor pra achar essa parada. Esses foglins, galera, são aquelas criaturas que aparecem de nada, né? vamos ficar juntos aqui. Nossa senhora, cara! Olha isso, mano! eles fugiram? Caralho, que bicho forte, o que que é isso aqui? Não é uma mandrágora. Cara, esses bichos são ignorantes foglins. foglins. Toma, flechada! Correu! Esse era o último? Caramba, eu aprendi até pontinhos, galera. Mano, que bicho forte, esses foglins. Vem que o cara falou que eu não conseguia sozinho. É aqui que eu vi pela última vez, ela escapou pelos meus dedos, bem ágil. Eu já te avisei sobre as mandrágoras gritarem quando o pessoal chega perto. O grito pode te matar se você não se proteger. Caramba! Sério? Ah lá, ele me deu um e-protection. Beleza, não tenha medo, nada vai te acontecer, tudo que você precisa é proteger seus ouvidos. Tá bom! E simplesmente se concentrar em catar o Andrágora? Que tipo de mágica você usou no caminho? Mágica quer dizer runas? Tem um ritual que te permite colocar poder dos divinos na runa. Só eu posso usar essa runa aqui. Só eu controlo o poder só você controla o seu dub magic. Não entendi. Tá bom. Enquanto aos foglins que ficam aparecendo, não se preocupe, eu vou cuidar deles se eles chegarem perto de você. Se concentre em pegar a maldita planta. Carai, soluço. E quando eu pegar, o ela vai fazer? Assim que você pegar, você eu nunca vi uma mandrágora eu mesmo. Nosso druida talvez. Elma me disse que as mandrágoras param de gritar se você dá uma porrada nelas. Tá bom, vou tentar. Eu cuido de você, os critters estão nos observando, eu consigo sentir. não se esqueça da proteção do ouvido. Ok. Ear protection. Cadê? Aonde está você, mandrágora? Aonde está você, mandrágora? Ela vai estar pra cá, provavelmente, né? Olha, um templo. Aonde está você, bichinho? ué, pra onde é que ela vai estar? Tem uns itens aqui pra pegar. Ah, lembrando, isso é maneiro, quando a gente coloca proteção de ouvido, o boneco não escuta porra nenhuma, né? Fica meio, o som fica muffet, abafado. Não todos os sons, né? cadê a mandrágora? Pra cá não tem nenhuma mandrágora. Tem influência das trevas ali, mas não tem mandrágora. Opa, opa, um arco? É melhor que o meu? é mesma coisa que o meu. É um short bolt, beleza. Cadê a cara? Tem mandrágora nenhuma aqui. Será que elas são esse matinho amarelo aqui? não. Vai tá pra cá. Com certeza vai tá pra cá. maluco, cadê esse bicho? não tô achando esses bichos não, cara. O que que é uma mandrágora, cara? Deixa eu olhar a quest. Ele falou que a mandrágora tá perto, que eu preciso da proteção de o 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 cara mantém os foglins longe de mim. Será que ela fica correndo? Opa, peguei, galera. É aqui. Peguei. Você vê um tipo estranho, uma coisinha na sua frente. É uma planta, mas parece humano. Bom, um ser humano. A boca tá aberta, o grito é bem alto e tá ficando fraco. Olha, eu não vou bater. Eu vou cantar uma canção de Ninar. A mandrágora olha pra você hipnotizada, então dorme. Caralho! Não precisava bater, não! Não precisava machucar a mandrágora, não! Eu sabia que bater na mandrágora era errado. É um bebê. Aí, aqui é a mandrágora. Então, essa é uma mandrágora? Eu imaginei que ela fosse mais impressionante. Você foi de grande ajuda, precisamos de alguém como você em Nemeton. Você deve se juntar a nós. E as armas? Ah, sim, é claro. Só recompensa. Venha, vamos falar com a Fia. Caralho, galera. We've done it. Fizemos. Conseguimos. Tomara que esse cara me ensine a lutar com o machado. Ele usa o machado. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Ah, ladrão de dinheiro está ali. Eu achei muito legal essa quest. Se eu tivesse batido na mandrágora, o que será que teria acontecido, hein? Ei, Fia, dá uma olhada nisso. Eu fui lá no muro e catei uma mandrágora. Bom, não sozinho, mas... Hennick? Eu não tenho tempo. O que você quer? Bom. Sobre as armas desaparecidas. Eu já disse que acabou. Nunca chegaram aqui. Eu estava de guarda. Mumi estava lá e meio que... Eu vi as armas eu mesmo. O quê? Mas não tem nada lá no armazém. Eu não sou tão estúpida. Pode ter evidências lá dentro. Ninguém simplesmente sai de dentro do armazém. Fia, seja razoável. Tudo que queremos saber é para onde as armas estão. E não queremos problema com ambos. Tem que haver uma pista. Vamos, nos ajude. Me passe esse pavor. Hennick, você quer que eu deixe o forasteiro entrar e ficar xeretando o acampamento? Uma pessoa que não pertence a Nemeton. Você está louco? Mas eu estou com ele. E eu dou o braço a torcer, se necessário. Confia em mim, não confia? Muito bem. Mas só por um curto período. Se alguma coisa sumir, é sua culpa, Hennick. Eu sei exatamente o que tem lá. Confia em mim. Não tenho intenção de brincar com você. Vamos, vamos olhar. Ah lá. O que temos que fazer aqui? Dê uma boa olhada. Deve ter algo aqui dentro. Não, espera aí, cara. Boneco querendo ir embora. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um chão com... Ah, não tem nada aqui. Não sei se fosse ter um buraco no chão. Olha só. Ah, o que é isso? Tá, eu não vou roubar nada. Porque eu falei que eu não ia roubar. É, eu não vou roubar porque tem uma moeda... Tem coisa com muito dinheiro ali e não vale a pena. Vamos subir. Nossa. Não vou mexer aqui porque seria roubo. Deixa eu ver aqui nas caixas. Isso seria roubar. Isso seria roubar, galera? Eu não vou mexer. Quando eu voltar aqui de novo, talvez eu pegue. Com certeza é aqui. Você percebe um canto vazio. Alguma coisa pesada ficava aqui no chão. Foi arrastada. O que sugere que ela foi movida. Examinar de perto. Você vê algumas marcas de cabelo vermelho. Deve pertencer a alguém. Quem tem cabelo vermelho aqui? Hein? Quem tem cabelo vermelho aqui? Tem alguém ruivo aqui que eu não me lembro? Lá em cima está cheio de caixas pesadas, mas elas todas se foram. Isso podem ter sido as armas, mas alguém deve ter contrabandeado para fora. Eu vi cabelo vermelho. Chega. Saia do meu armazém. Pia, nós. Saia. Eu disse. Oh. Muito bem. Caramba. Então, você achou alguma coisa? Tem alguém aqui que trabalha que tem cabelos ruivos? Ruivo? Meus trabalhadores inteiros têm cabelo ruivo. Eles são bons. Mas significaria que alguém que trabalha para você... Quem são eles? Sven, Harvey e Enia. Eu confio neles. Mas, bom. Quem sabe? Eles trabalham aqui durante o dia e à noite eles ficam bebendo lá na Bonnie. Ih, eu vou para a Bonnie agora. Já chega para mim. Muito obrigado, cara. Saia daqui vocês dois. Eu tenho trabalho a fazer. Ok. Tá bom. Interessante. Quem é que é ruivo, hein? Todo mundo. Vamos ter que ir lá na Bonnie. Ela falou que eles trabalham um dia durante o dia no armazém e à noite eles ficam na Bonnie. Tem um cara aqui atrás. Esse cara não é ruivo, não. Lobo. Não, o lobo é o mercador, né? Será que o lobo vende uma garra de urso? Para eu entregar para a mulher? Não vende não, né, lobo? Adiciona o lixo aqui. Vou vender tudo para ele. O lobo vende o que aqui, mano? Ah, ele vende umas drogas. Ah, espera aí. Não, é só uma claw. Eu acho que bear claw é um item raro. Por isso que eu não consigo achar em lugar nenhum. Hum? Ah, deixa eu ver aqui. Esse cara não tem uma bear claw. Vou comprar madeira com ele. Ah, eu vou comprar uma Gnarder Brute também. Ah, deixa eu vender... Essa... Uma das short spears. Tem esse machado ruim. Vende um escudo de bronze. Nunca se sabe se eu vou usar, né? Pode ser que eu queira usar. Pronto. Depois eu vou craftar umas paradas aqui. Bom, vamos vazar. Vamos ver o pessoal que trabalha com a mulher aqui. Ela diz que tem cabelo ruivo. Ela diz que todo mundo... Tinha cabelo ruivo. Caramba, que... Que merda, hein? Todos os seus empregados, minha querida. Então todos eles são suspeitos. Vamos ter que ir lá na bone e conversar com os caras. O Kendrick tem... Opa. Ei, talvez você possa ser útil. Eu tenho uma testemunha nova no quarteirão perdido em Nemeton. Descubra o que eles têm a dizer. Eu tenho algo pra fazer. Talvez você não seja completamente inútil. Então, já achou algo? Eu vi você no armazém da FIA. Bom, continue procurando até encontrar algo concreto. Eu tenho coisas a fazer. Seja útil e vá rápido. Olha... Olha... Ah, vamos falar com o cara aqui, ó. Hein? Esse é um dos funcionários. Ei, cara. Sem ofensa, mas eu tô trabalhando. Você viu o último desaparecimento das armas? O último carregamento de armas? Ele abre o olho arregalado. Eu? Por que tá perguntando isso? Eu encontrei cabelo vermelho... No acampamento da FIA. Ah... Ah, você acha que eu tenho algo a ver com isso, não é? Eu tava observando Olga e Lutem. Elma me pediu pra... Pra fazer isso porque... Ela tinha uma missão pra fazer. E Elma pode confirmar? Sim, ela pode. E Harvey também. Eu vi ele com o Jennifer no Jardim do Rampet. Eu sempre tenho que pegar madeira pros artesões. Enquanto ele faz o que ele quiser fazer lá. Eu nem sei o que o Harvey tava fazendo lá, mas eu não podia ficar mais lá porque Olga e Lutem me distraíam. Tá. É... É inteligente verificar primeiro. Ao invés de... Sair acusando todo mundo. Vamos... Vamos verificar primeiro. Depois eu vou lá onde o cara me mandou. É provável que aquele cara tá tentando me matar. Aquele... Eu não confio naquele Kendrick. Ele é muito escroto com todo mundo. Essa mulher não é ruim, né? É noira. Deixa eu ver se dá pra fazer umas flechas de ferro aqui. Iron Arrow. Dá pra fazer. Perfeito. Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais? Caralho. Tá. Fiz um monte de flecha de ferro. Agora sim. Elas são equipadas automaticamente. Eu não sabia. Essa pessoa é ruiva? Não, ela é careca. Ela é uma feminista. Feminista. Rainha do tanque. Tanque de guerra. Antidominante. Quem mais tem cabelo ruim do que tá aqui embaixo? Esse flamekeeper? Não, ela é... Só é cabelo castanho. Ah, Duyne. E você não é ruivo. Essa mulher aqui é preta. A Jennifer não é ruiva. Deixa eu ver... Quem mais vai ter cabelo ruivo que trabalha ali? Provavelmente eu vou ter que ir... Cara, tá chovendo forte, não tá? Hum? Você viu Harvey e Jennifer ontem? Sim. Pela manhã. Eles estavam perto do lago. Eles não queriam ser perturbados. Eu acho que é maravilhoso que dois jovens fiquem juntos no meu jardim. Não tem nada mais romântico. É uma piscina que reflete as estrelas. E deixa o jardim as estrelas mais bonitas, com o cheiro intoxicante. O juramento dos amantes. Sussurros em serra. Vai se f***, maluco. Te vejo por aí. Onde é que fica essa ponte? É pra cá, não é? Pra cá, pra cima, se eu não me engano. Vamos ver. Porra. Esse eu fiquei preso aqui. Não é pra baixo. Ah, eles ficam perto desse lugar aqui, os dois casais. O casal, né? O cara e a mulher. Opa. Opa. Old Key. Uma chave velha. Isso abre o quê? A chave velha abre o quê? Nossa. Essa chave velha abre o quê, bicho? Caramba. Vamos ir direto aqui nos outros ruidos aqui. e ficam no boteco da Bonnie aqui. Ah, Bonnie tá com... Ah. Olha só, conseguimos voltar. Essa era a missão do cara, né? Ei, Bonnie. Você voltou. Nós voltamos. Ah. Ah. Você também. Toma tua cerveja. Eu mantive promessa. Ah. 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 Sim. Ele realmente... Eu e ele realmente pintamos o Red Bull de vermelho. Ah. Sem você eu não teria conseguido voltar, cara. Ah. Ah. O que vocês estão tramando, hein? Ah. Bom, nós... Ah. Estávamos rastreando foglins e impedindo de matar pessoas. Sim, exatamente. Criaturas perigosas. Excepcionalmente perigosas, de fato. Imagine isso. Lá atrás, você não teria feito nada com... Você teria pego eles com uma mão só. Ah. Bom, os foglins são muito agressivos. E tinham muitos deles também. Estou feliz que funcionou. Se quiser mais cerveja, é só pedir. A melhor cerveja em toda a tropa. Bom. Que bom que você não falou para ela que fomos atrás de mandrágora, cara. É uma surpresa. Ela vai ficar toda feliz quando descobrir no Festival do Fogo. Legal. Aqui sua recompensa. Pegue algo bom com a Bonnie. Olha. Vejo no festival. Você se provou no pântano. Que bom que você mostrou que sabe lutar com o machado. Será que ele ensina? Ah, ele ensina, galera. Quero lutar com o machado. Ué, não ensinou, não? Eu não ensinou, não? Ué. Teach me how to fight better than axe. I only be a teacher... Ah, tá. Ele só é professor para quem luta em Nemetron. Só para quem luta em Nemetron que ele ensina. Droga. Dunja. Não, não tem nada a ver isso aqui. Cadê os ruivos que trabalham aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a mulher confirma a história do cara aqui. Undrui da mídia. Ah, não. Depois eu... Não, 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 não. Lutem. Não. Olga. Não. Cadê? Não tem nenhum ruivo aqui, galera. Aqui é o dormitório geral das pessoas, né? Cadê as pessoas que estavam trabalhando aqui, mano? Opa. Opa. O que tem aqui, doido? Tarta escondida. Tem uma pequena cabana na quarteirão perdido. Você vai achar o esconderijo pela cela. Mantenha a porta trancada. Eu já tenho a chave. Eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Esse cara é ruivo. Esse cara aqui. Ó, quem é esse cara aqui? Ah, esse é a testemunha. O que você tá fazendo xeretando aqui? Eu não gosto de xeretas. Kendrick me enviou. Ah, eu sei. Mantenha seu nariz fora do negócio das armas. Do contrário, você vai morrer amanhã. Entendeu? E se eu não quiser? Ah, eu tenho certeza que você... Eu vou fazer você ficar fora pra sempre. Ahn. Vem. Olha isso, cara. Chapa, caralho. Ó, ó. Vem. Morreu, desgraçado. Vai. Brinca. Alguém tá xeretando por aí. Cuide dele. Ahn. Então venha para a escotilha embaixo do prédio. Filha da puta. Vai, brinca. Eu sou filho de Osiris. Sou personagem principal, maluco. Deixa eu ver se tem alguma fogueira aqui. Eu preciso de uma fogueira pra fazer uns itens de cura, porque eu tô morrendo. Então venha aqui. Não dá pra fazer um healing on-dment. Não sei de quê. Precisa de Earthbrook, droga. Olha. Provavelmente vai ter uma luta. Provavelmente vai ter uma bela de uma luta. Restaura 60 de vida, restaura 60, restaura 20. Gera foco, restaura 10 de vida. Uma equipagem aqui e não tá. Provavelmente aqui... Não é aqui. É aqui que vai ter uma luta aqui. Quer dizer, é mais pra cima, não é? Acho que é aqui que vão ter uns carinhos. Eu me lembro de ter vindo aqui uma vez. Ah, esse cara é ruivo também. Por que você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? Tô tirando uma folga, cara. Eu vivo aqui. Só aqueles que pertencem a Nemeton podem entrar. Eu tô procurando as armas desaparecidas. O suspeito era ruivo. Então, e daí? Você é ruivo? Sim. Eu acho que sim. Só porque eu sou ruivo não quer dizer que você tem que me culpar por tudo. Eu estive aqui por muito tempo. Como eu posso ter roubado armas no acampamento? O que exatamente você está fazendo aqui? Tô vigiando pra que ninguém passe pela porta. O que poderia desaparecer? Bom, as coisas que estão lá dentro. Quem não pode nos ver juntos? Do que você tá falando? Você tem ideia errada. Eu tô cuidando das coisas. Então me mostre as coisas. Não posso te mostrar. São de Nemeton e... As coisas de Nemeton escondidas aqui. Eu posso explicar. Não é o que você tá pensando. Então me mostre. Eu não posso porque eu... Ele morde o lábio inferior. Fui eu. Eu trouxe as armas pra cá. Mas eu não queria que o Kendrick dissesse o que estamos fazendo isso. Ele é um dos lutadores. E ele sempre usou o Axel. Aquele cara grandão. Depois da primeira vez... Ele sempre mandou o Axel. Depois da primeira vez ele nunca mais parou. Ele ficava voltando. Você tem que acreditar em mim. Eu quero me livrar disso o tempo todo. Mas você não fez. Como eu poderia? Nós deveríamos ter dado as armas para os heroes no Remnant Camp. Para fortalecê-los. Mas então aconteceu mais de uma vez. E eu fiquei assustado. Por que você tá aqui? Escondido. O que você acha que vai acontecer com o Axel? Se o Kendrick achar que é minha culpa? Quer dizer... Eles vão me chamar de traidor e vão me queimar. Você podia ter prevenido isso. Como? Me ajude a provar que o Kendrick é culpado. Ou eu vou pro Angus e falo a verdade. Eu posso levar você até ele. Mas que bem isso faria. Eu posso explicar pro Angus que ele te forçou. Isso não vai ser suficiente. Angus vai querer prova. Vamos encontrar a prova. Me mostra as armas. Jennifer. Ela também se esconde aqui. Ela queria parar também. Eu tenho que falar com ela. Eu não posso decidir sozinho. Mas tem uma chance. Ok. Caraca, cara. Esse cara vai me atacar. Esse cara vai me bater. Ah, Jennifer. Harvey, você tá louco? Não pode trazer qualquer um aqui embaixo. Se o Kendrick descobrir... Jennifer, precisamos de ajuda. É a maneira de contornar a situação. Contar pra todo mundo o que fizemos? Você tá assinando nossa sentença de morte. Kendrick fez você fazer isso. Angus vai entender. Isso não é da sua conta. Como assim? Harvey, você tá louco? Se Kendrick descobrir. Droga, Jennifer. Não temos escolha. Nunca vai acabar. E a gente vai acabar sendo enfiado mais ainda na merda. Eu sei. Você tem razão. Mas Angus... Como explicamos pro Angus? Ele vai nos queimar. Vamos ter a chance de nos limpar logo, logo. E quando fizermos... Vamos acabar com o Kendrick. Talvez... Também a gente. Mas principalmente ele. As armas estão todas aqui. Quando Angus vê-las... Será nossa vez. Por que alguém deixaria com que a gente nos afaste? Quanto mais cedo sairmos daqui, melhor. Kendrick nos forçou. Ele vai ter que acreditar na gente. Ou você quer ficar aqui pra sempre? Se Angus vir isso... Kendrick não será capaz de escapar. Kendrick disse que... Levaríamos... Estávamos fazendo isso por Nemeton. Rápido e sem misericórdia. Antes de mais pessoas... Antes que mais pessoas fossem pro... Sobre... Superpopulassem o acampamento. Não entendi. O acampamento dos Remnants. E aonde você acha que vai? Seu rato. Eu estou desapontado. Vocês não podem escapar de mim. Aonde você iria sem mim? Ninguém mais vai te dar uma segunda chance. Eu te dei a oportunidade de... Mudar a sua vida de maneira efetiva. E é assim que você me agradece? Kendrick, você tem que entender. Nada disso faz sentido. Sim, talvez Angus mostre a você misericórdia. Eu não quero misericórdia. Eu quero mudança. A sua escória não entenderia. Vocês não entendem o que eu fiz pra chegar aqui. Se precisar, eu morro pelo meu sonho. Por Nemeton. Mas... Muito bem. Se descobrirem seus corpos e as armas aqui... Eu vou assumir que vocês fizeram isso aqui. Encontraram um com o outro e se mataram. Eu ainda posso conseguir aquilo que eu queria. De outra maneira. Maluco forte, cara. Maluco ingonorante. Morreu. Nós conseguimos. Rápido. Vá chamar Angus. Vamos segurá-lo aqui o quanto pudermos. Você condenou Nemeton à ruína. Nós precisamos lutar. Vocês todos são traidores. Como todos os outros aqui. Ele cospe sangue. Vamos seguir. Maluco. Maluco. Ela nos levará para a paz. Rápido. Vá para Angus. Podemos segurá-lo aqui. Sai daqui. Ok. Eles vão segurar o cara aqui para mim. Eu não consigo pegar nenhuma prova aqui. Beleza. Eles vão segurar o cara aqui. Eu vou buscar o Angus. Deixa eu ver. Vou falar com o Angus que o Kendrick é traidor. A não ser que a gente morra. Vai, 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 vai. Será que eles morrem se eu demorar muito tempo? Eu espero que não, galera. Eu gostei muito da construção dessa missão aqui. Dessa quest. Ela foi muito bem feita. É disso que eu estou falando em um jogo, tá ligado? A construção de uma quest, ela diz tudo sobre como o jogo funciona. Angus. Onde o Angus estará? Eu acho que o Angus vai estar dentro da... Não, aqui é a ferreira. O Angus vai atacar para baixo. Não, aqui é a Firekeeper. Droga. Ah, os guerreiros estão para cá. Vai, 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 vai. Cadê a porra do velho? Está aqui para cima. Angus. Eu sei quem roubou as armas. Quem? Fala logo. Kendrick. Kendrick? Foi ele? Pelo seu bem. Eu espero que você prove. As armas estão nas ruínas do antigo quarteirão. Então, o que ele queria fazer com isso? Ele está preso lá. O que? Kendrick é da família? Essas são acusações sérias. Eu espero que pelo seu bem elas tenham justificativa. Maluco. Kendrick? É verdade o que eles dizem? O Kendrick não fala nada. Abra a boca. Abra a boca. É verdade? Eles estão mentindo ou não? Angus. Você está deixando Molvina. Tapar os seus olhos. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. E era eu. Por Nemeton. Os Remnants devem sofrer. Mas ninguém aqui precisa ouvir isso. Vocês estão cegos. Molvina está nos levando para a ruína. Molvina é a herdeira da lua. Nós seguimos ela. Conflito aberto não é o nosso caminho. Você sabe disso, Kendrick. Ela está levando vocês para a morte. Você vai pagar por isso? Quem? Quem vai me culpar? O povo? Que fica no tudo ou nada? Ou aqueles que escol... Não entendi. O povo que se abstém de tudo? Ou não faz nada? Não entendi o que ele quis dizer. Ou aqueles que escolhem agir? Ela machucaria Gero? O irmão dela? Não. Ela nos sacrificaria. Cala a boca. Os corvos vão fazer o julgamento no Festival do Fogo, Kendrick. Carote. Leve ele para o círculo da pedra. E tira ele da minha vista. Mova-se. Maluco. Jennifer. Harvey, vocês quebraram a lei de Neymeton. Me desculpe. Nós queríamos parar. Mas Kendrick nos coagiu a continuar. Vocês sabem da punição para isso, não sabem? Sem esses dois, eu não teria conseguido expor o Kendrick. Isso é verdade. Mas ainda assim, eles ajudaram o Kendrick a esconder as armas. As leis de Neymeton existem para prover segurança. Nossa sociedade só funciona com as regras. Vocês se violarem essas regras... Vocês violaram a regra, mas em seus olhos eu vejo remorso. Neymeton não será mais sua família. Mas vamos poupar suas vidas. O quê? Tá banindo a gente? Vocês não são mais dignos de usarem essa armadura. Caraca, coitada. Suas vidas foram poupadas. Façam o melhor que puderem com elas. Mas Gerdwin... Deixe-nos ir, Jennifer. E agora... Nós, discípulo. Você nos fez um grande serviço. E desafiou aqueles que duvidaram de suas habilidades. Não é mesmo, Angus? Foi um teste. Eu tenho que admitir. O que vai acontecer com o Kendrick? Os corvos passarão julgamento. As divindades vão nos guiar. Até o festival do fogo. E vamos aprender qual destino eles têm para o Kendrick. Tem guardado pra ele, né? E minha recompensa. Ah, bom. Você nos fez um grande serviço. Eu suponho que uma recompensa seja boa. Aqui, pegue isso. E eu tenho que admitir. Eu subestimei você. Se quiser se juntar a nós e se tornar parte de Nemetton, você tem meu suporte. Mas não tem volta. Se juntar a nós, será parte de Nemetton para sempre. Os Remnants nunca vão te receber. Então pense com cuidado antes de fazer sua decisão final. Deixa eu ver uma parada aqui. Antes de me juntar. Eu não vou me juntar aos Remnants. Eu vou me juntar a Nemetton. Só pra ver as quests. Eu me aceite nos lutadores. Tem certeza? Não tem como voltar. Eu tenho certeza. Eu não esperava nada mais. Poderíamos usar um talento como você aqui. Molvina, a herdeira da lua é nossa superior. Você deve fazer o juramento a ela. Então será parte da família. Vá para Molvina. Eu disse pra Lucan deixar você passar. Ele vai te deixar ir até ela. Caralho. Muito forte. Deixa eu falar com esse cara aqui. Beleza. Não tem mais nada pra fazer aqui. Ai, cara. A gente vai se juntar. Vamos se juntar, né, Nemetton? Você deve ser o novato que ambos falou. Eu sou o Lucan. Pode passar. Você vai fazer o juramento. Se ele quer você, então você deve ser bom. Você vai encontrar a Molvina na casa grande. Aí. Não tem nada aqui pra fazer. Eu vou dar uma olhada aqui antes da gente sair viajando por aí. Eita, porra. Peraí, doido. Entrei numa caverna do nada. Não, volta, Nemetton. Não quero entrar aqui agora, não. Vamos fazer o tal do juramento com a Molvina. Ela vai estar nessa casa grandona aqui? Olha a madeira. Para fazer flechinhas. Quem é esse cara? Monbert. Fale com a herdeira da lua. Ok. Alto, sou Molvina. Herdeira da lua. O que te dá o direito de estar aqui? Angus me enviou. Eu quero me tornar parte de Nemetton. Então você está aqui para fazer o juramento e virar parte da família? Bom, você convenceu Angus com suas habilidades. Me diga, por que quer se juntar a nós? Eu quero me tornar parte da comunidade. Nós somos uma comunidade. Estamos convencidos de que a união pode reconstruir Drova, com a qual agora tem sido reportada apenas em lendas. Você quer se tornar um de nós? Precisa fazer o juramento de lealdade. Repita. Assim como a herdeira da lua disser, eu juro servir Nemetton e o lugar da família e o bem-estar da família acima do meu. Eu juro servir Nemetton e o bem-estar da família acima do meu. O mundo da herdeira da lua é a minha lei. A palavra, no caso. Minha dicção. A palavra da herdeira da lua é a minha lei. Eu juro eterna lealdade. Eu juro eterna lealdade. A herdeira da lua ouviu suas palavras. Seu juramento agora te vincula a Nemetton para sempre. Agora você é finalmente digno de usar a armadura e a insígnia de Nemetton por toda a Drova. Pali, você gosta de lutar com a armadura leve ou pesada? Rapaz, qual a diferença? A armadura pesada dá mais proteção, mas a armadura leve faz desviar mais fácil. Olha. Eu tô usando uma arma de duas mãos, não tô? Então, eu vou usar a armadura... Deixa eu pensar. Heavy armor, né? Eu vou usar heavy armor. Ok. Lembre-se. Nemetton é sua família agora. Se ferir um membro da família, você fere todos. Por qualquer transgressão, tem uma punição. Morte. Maluco? Eu sou Monbert, o alto druida de Nemetton. Bem-vindo à família. Ah, então. Eu tenho essa pedra que eu deveria trazer para um druida em Nemetton. Uma pedra? Ele levanta a sobrancelha. Esse é um cristal dos bigones. Parece como nos desenhos dos antigos textos. Não é, Monbert? Uma relíquia dos bigones, como essa. Malvina, poderíamos... Eles trocam olhares. Mas não sem as divindades. O cristal, podemos colocá-lo... Podemos usá-lo como foco de magia de uma divindade. Poderoso javali. Quieto. Pura fantasia. Nós já perdemos tantas pessoas boas na chama negra. Chama negra? A oeste daqui, próximo do Headless Reaper Inn, a taverna, tem uma floresta primeva. É lá que a chama negra queima. Ela olha para o fogo. Dentro da floresta primeva. É lá que buscamos pelo poderoso javali. Muitos morreram lá, meus amigos. Dimo e o pessoal dele vivem perto da floresta. Ele é um druida solitário. Eu já vi como eles sobrevivem. Rumor diz de... Tem uns rumores que dizem de que um mercador chamado Tristan... Negocia com Dimo regularmente. Então talvez ele possa nos ajudar. Deve ser um sinal de que você vai nos trazer o cristal... E sua oportunidade de provar as suas habilidades para nós. Olha. Encontre Tristan na taverna e pergunte para ele como que o grupo de Dimo... Conseguiu sobreviver na floresta e a chama negra. Eu conheço o Dimo muito bem. Esperto, mas... Fora do caminho. Ele deve ter encontrado uma maneira de subjugar a chama. Ele poderia usar magia? Talvez poderia ser um feitiço, um ritual específico... Ou um caminho através da chama que ninguém viu. É exatamente o que você tem que descobrir. Fale com o Tristan. E se ele realmente estiver chegando até as pessoas na floresta primeira... Então deve ser possível para nós também. Não entre na floresta a não ser que você esteja preparado. Fale com o Shunai no quarteirão dos artesãos. Se disser para ela que eu te enviei, ela vai te dar uma boa arma. Angus também está atrás de pessoas para o trabalho. Dê uma olhada no bulletin board. Como lutador de Nemeton, você vai encontrar trabalho lá. Caramba, quest. E agora vá com a benção da herdeira da lua. Você é parte de Nemeton. Mostre para todo mundo. Caralho. Capítulo 2, galera. Caralho, bicho. A quest de... A quest dos caras desapareceu, ó. Eu bertenço a Nemeton agora. Beleza. Bearclaw, Prosperity... Beleza. Conseguimos umas paradas aqui. Deixa eu ver a armadura que ela deu para a gente. Olha isso, cara. 48 de armadura. Menos dano na instância. Meu amigo. Se eu soubesse que entrar para Nemeton ou entrar para os Remnants era bom, eu já tinha feito isso há muito tempo. Olha a minha armadura, cara. Eu já tinha feito isso há séculos. Se eu soubesse que eu ia ganhar algum bônus com isso. Deixa eu olhar a carta da mulher aqui em cima. Eu não vou roubar a mulher. A mulher acabou de me aceitar. Eu não vou roubar ela, não. Vai ter uma carta aqui, ó. Gero nos traiu. Se nosso pai Dorian tivesse vivido para ver isso. Tudo que Dorian tinha lutado por Gero foi destruído. Eu, Movina, jurei fazer. Jurei fazer o sonho de Dorian verdadeiro. Uma Nemeton passiva, pacífica, se tornando verdadeira. Se eu pudesse fazer isso, eu poderia... Enquanto eu não puder fazer isso, eu não vou descansar. Gero teve uma escolha. Ele escolheu traição. Trair nossa família, Nemeton. Os Remnants nos traíram. Se ficarem no nosso caminho, não teremos misericórdia. Se precisarmos, vamos matar. Matarei meu próprio irmão. Se for a única maneira de criar uma terra pacífica. Eita. Eita. Roubar não é legal. Eu vou descer. Eu vou fazer escolhas morais. É melhor do que fazer escolhas pela gameplay. Bom, terminamos de falar com esses dois. Vamos na mulher pegar umas armas novas? Na mercadora? Eu gostei muito da gente ter ganho esse upgrade. Olha lá. A nova armadura ficou bem em você. Valeu, cara. Ah lá, o cara tá me tratando com respeito agora. Eu sou tratado com respeito agora. Por todo mundo aqui. Olha o cara aqui, o Kendrick. Sai daqui, cara. Caralho, o Kendrick tá preso ali, velho. Se fodeu, Kendrick. Deixa eu tirar esse elmo horroroso. Pronto, aí sim. Vamos falar com a nossa mulher aqui, a Barbarian. A feminista. Ah, você precisa de equipamento? Venha. Eu pertenço a vocês agora. A Movida falou que eu devia pegar uma arma. Se ela disse, então tá bom. Que tipo de arma? Machado. Olha lá. Agora você é parte da família. Você pega as melhores armas. Se precisar de mais, é só pedir. Olha só, cara. Olha só, cara. Machado de dois é bom, velho. Caralho. Ah, vamos vir aqui. Vamos vender nossas armas. Ah, vende isso aqui. Splitting Axe. Pera aí. Ah, vou vender o Splitting Axe, vai. É fraco. Bronze Daggers. Vou vender todas. Não vou usar. Os demais eu vou deixar aqui. Não sei se eu vou usar. Pronto, vende aqui. Destreza. Força. Olha. Tem umas paradas. Elmo de Nemeton. Seria interessante, não seria comprar? Eu vou comprar umas flechas pra fazer umas... Vamos comprar o elmo de Nemeton? É cosmético. Então vamos comprar. Só pra ver se é maneiro. Pô, é bem maneiro. Olha. É um elmo de guarda. É um Light Helmet. Legal. Gostei. Bom, galera. Vou encerrar por aqui. Cara, conseguimos. Eita, minha tosse. Nos tornamos parte de Nemeton. Esse cara me ensina a usar machado. Deixa eu ver aqui. Vamos aprender isso aqui, ó. Pestreza. Perfeito. Ganhamos mais ponto de machado agora. É isso. Obrigado por terem assistido. E eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, galera. A gente vai estar explorando essas partes aqui. Tipo a fazenda que eu não olhei. Vai estar matando bicho nível alto nas cavernas. É isso aí, mano. Fui.